Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do conlebedoar.blogspot.com.br e eu já vim aqui falar sobre o auxílio maternidade, o que é, como eu fiz para receber, como eu recebi, tudo certinho. Então, se você também tem essas dúvidas, desde já, deixe o seu joinha, não se inscreva, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e vem comigo para assistir todo o conteúdo. Então, primeiro, o que é o auxílio maternidade? O auxílio maternidade é um benefício pago pela previdência social que garante uma ajuda financeira nos primeiros períodos após o nascimento do bebê. Ou seja, nada mais do que um salário que a mulher, em poucos casos o pai, vai receber após o nascimento da criança, para garantir que aquela criança tenha as suas necessidades básicas supridas durante os primeiros meses de vida. Quem tem direito a esse auxílio maternidade? As mulheres que trabalham com carteira assinada, no caso delas é o salário maternidade, auxílio maternidade, ou as mulheres que estão desempregadas, mas que trabalharam recentemente de carteira assinada, que foi o meu caso. Onde solicitar o salário maternidade? Esse auxílio maternidade, para as mulheres que trabalham de carteira assinada, deverá ser solicitado diretamente no RH da empresa. No finalzinho da gravidez, o seu médico vai te dar uma cartinha, ou para você que vai fazer cesárea, ou assim que o bebê nascer, você vai no RH da empresa, com os documentos necessários, e dá entrada por lá. Esse benefício, para quem trabalha de carteira assinada, trabalha em empresa, é a empresa que deposita normalmente na sua folha de pagamento, você saca, e ela recebe o valor de volta do INSS. É pago pelo INSS, o benefício continua, pelo INSS, Previdência Social, continua sendo pago por eles, mas você vai receber direto da empresa, e a empresa vai receber o repasse deles. Para quem está desempregada, o benefício deve ser solicitado diretamente na Previdência Social. No meu caso, o que eu fiz? Assim que eu confirmei a gravidez, eu liguei no 135, perguntei se eu teria esse direito, e como fazer? Ela me explicou o quê? Assim que a bebê nascesse, eu ligasse lá e agendasse o atendimento. É um atendimento, não chega a ser uma perícia, é um atendimento comum mesmo. Eu consegui receber. Como que foi o meu caso? O meu caso, como eu falei há poucos minutos atrás, assim que eu, na verdade, eu trabalho desde os 18 anos de carteira, desde os 18, não, desculpa, desde os 16 anos de carteira assinada, fico desempregada há poucos períodos, logo em seguida eu entro em outra empresa. O que me aconteceu foi que no ano de 2000, final de 2014, até 2016, eu não tive nenhum registro. Se eu tivesse engravidado nesse período, eu também não teria nenhuma estabilidade, não teria acesso ao benefício. Mas, em 2016, em março de 2016, eu comecei a trabalhar e fui demitida em maio de 2017, ou seja, um período de um ano e dois meses. Março, março, maio, isso. Um ano e dois meses trabalhando. Então, eu engravidei em junho, eu não tive direito a fazer reintegração na empresa, porque quando você é demitido, você tem um período de 30 dias, que é o aviso prévio, que pode ser indenizado, ou indenizado quando a empresa manda você cumprir em casa, ou mandado você trabalhar nesse período. No meu caso, o meu foi indenizado, eu tive que ficar em casa. Se eu tivesse engravidado nesse período, eu fui mandada embora dia 2 de maio. Entre 2 de maio e 31 de maio, se eu tivesse engravidado nesse período, eu teria que voltar para a empresa que eu trabalhava. Mas, no caso, eu engravidei aproximadamente, eu engravidei em julho mesmo. Então, já tinha passado o período. Então, assim que eu confirmei a gravidez, eu liguei no 135, a menina me falou que, como eu havia, eu tinha mais de um ano de contribuição, e eu fiquei desempregada, e recebi o seguro-desemprego, eu tinha um período de 2 anos de estabilidade. Ou seja, se dentro desses 2 anos, eu engravidasse e tivesse o bebê, digamos que eu não tivesse engravidado em 2017, eu tivesse engravidado em 2018, para ganhar em janeiro de 2019, ou fevereiro, março, até 2 anos, eu teria esse direito. E ela falou que, assim que eu ganhasse o bebê, que eu entrasse em contato, no 135, e agendasse o atendimento. E foi o que eu fiz. Eu esperei a Isabela nascer, a Isabela nasceu no dia 13, dia 15 eu vim para casa, no próprio dia 15 eu liguei, e agendei o atendimento. Levei a documentação necessária, que eu já vou falar no próximo tópico, levei a documentação necessária, o atendimento foi super rápido, eu agendei no INSS de Osasco, porque aqui na minha cidade, nas cidades vizinhas, não tinha agenda, para os próximos dias, então eu agendei no INSS de Osasco, eu fui lá, eu acho que o meu atendimento estava marcado para 9h15 da manhã, 9h15, 9h40 da manhã, eu fui atendida até 10 horas, com toda a documentação, a pessoa atendente da previdência, o que ela faz é, ela pega a documentação, ela dá a entrada no sistema, você sai de lá sem saber, se vai ser deferido, se vai ser indeferido, quanto que você vai receber, quando que você vai receber, ela só fala que, em até 20 dias, você vai receber a carta de concessão, essa carta de concessão, o que que é? É a carta, o papel que vai dizer, quando você vai receber, quanto você vai receber, e tudo certinho. Então, assim eu fiz, eu recebi, eu vim para casa, com um número de protocolo, e número de beneficiado, se não me engano, e fiquei esperando, os 20 dias. Como a minha mãe já tinha dado a entrada na previdência antes, porque ela teve acidente de trabalho, ela me explicou o que? 20 dias, normalmente o dinheiro, é para o dinheiro estar na sua conta. e, então, mais ou menos em 10 dias, saberia se estava deferido ou não. E quando deu 10 dias, eu entrei, eu comecei a procurar, no, no Google, e achei o meu INSS, quando você, se precisar, tu vai lá na barra do Google, coloca lá, meu INSS, você vai cair direto no site, porque o site, assim, de plantidão, eu não sei. E aí, lá eu criei, um usuário e senha, e eu tive acesso a carta de concessão, o processo foi deferido. E com o processo deferido, a única coisa que eu sabia, é que se fosse deferido, eu seria, eu iria receber em Osasco, porque se você dá a entrada, por outra cidade, o banco escolhido, é dessa outra cidade. Então, foi isso. Aí, eu imprimi essa carta de concessão, numa lan house, e nessa carta, já vem escrito o banco, o valor, e a sua data de pagamento, para os próximos 120 dias. o meu já estava, já dizia que estava liberado no banco, e no dia seguinte, foi meu marido e minha mãe, que partiu o banco receber. A primeira parcela, eu recebi referente, a valor proporcional. Por quê? Porque o que a menina, o que a atendente me explicou, através do telefone 135, é que eles fecham a folha de pagamento, digamos assim, no último dia útil do mês, ou no último dia útil do mês, dia 30 ou dia 31. No caso de fevereiro, dia 28. Não foi meu caso, meu caso foi em março. A Isabela nasceu dia 13, então, esse meu primeiro pagamento, seria referente, referência do dia 13, ao dia 31. O segundo de março. Aí, eu fui lá, recebi, um valorzinho picado, aí do dia, aí do dia 1º de abril, ao dia 30 de abril, eu recebi outro valor, aí do dia 1º de maio, a 30 de maio, outro valor, cheio, né? Esses do dia 1º ao dia 30, sempre valor cheio. Do dia 1º de junho, a 30 de junho, outro valor. E, e aí, no meu último pagamento, foi referente ao dia, 1º de março, ao dia 12 de março. Então, era um valor menor ainda, do que o primeiro que eu recebi. Recebi diretamente no banco, com essa carta de concessão, e sempre com o documento de identidade com foto. Ah, e vale ressaltar que esse valor, exemplo, se você for receber um salário mínimo, ou independente do salário que você vai receber, eles descontam 8% de contribuição do INSS. Ou seja, se você vai receber um salário mínimo, ou não conte com 954, que se eu não me engano é o valor do salário atual, você vai receber uns 888. Tá? Aí, quanto você vai receber? O que eles fazem é somar os seus 12 últimos salários de contribuição, os 12 últimos salários, e dividir por 12. Exemplo, se você trabalha de carteira assinada, seu último salário foi 1.200, seus últimos 12 salários foram 1.200, 1.200, tal, somou, dividiu por 12, 1.200, é o valor que você vai receber. Se assim como eu, você estava desempregada, então, e no meu caso, eu engravidei logo após sair da empresa, então, meus 12 últimos salários de contribuição, eu não tive 12 últimos, eu tive 4 últimos, 4, começando dos 12, e os últimos 9, e os últimos 6, ou, desculpa, os últimos 8 sem, sem contribuição. Daria um valor menor que o salário mínimo, mas eles não pagam menos que o salário mínimo, então, eu recebi um salário mínimo com 8% de desconto, de INSS. A documentação necessária para dar entrada nesse auxílio, pela Previdência Social, assim como eu fiz, eu liguei no 135, lá a atendente me instruiu a ser xerox, e documentação xerox e original, da identidade com CPF, e identidade CPF, carteira de trabalho, ela orienta quais páginas você deve imprimir, e a certidão de nascimento do bebê. Então, é isso, é isso que eu tenho a falar sobre o auxílio maternidade para desempregados, e falei um pouquinho também para quem está trabalhando de carteira assinada também, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecimento de dúvidas, no caso de quem nunca contribuiu, assim que se descobriu a gravidez, liga no 135, que se eu não me engano, você pagando a parte, algumas parcelas, você pode ter direito ao salário maternidade, e no caso de você que está desempregada há mais de dois anos, ou há mais de um ano, e descobriu a gravidez também, liga lá, e vê se pagando algumas outras parcelas por fora, você consegue também esse auxílio. Eu digo isso por quê? Porque você vai pagar a cerca, se eu não me engano, a contribuição mínima é de 100 reais, 105 reais, eu não estou muito por dentro, mas vamos lá, digamos que você tem que pagar 5 parcelas de 105 reais, quando o bebê nascer, você vai ter 4 parcelas de 880 reais. Cara, isso já é fralda, isso já é lenço, isso já é roupa, já é uma mega de uma ajuda. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, curtiu e se identificou, se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Compartilhe o vídeo com as suas amigas. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.